Uhul! Boa noite, rapaziada. Hoje eu vou trocar o rolamento e a rodinha do meu skate, que eu tô precisando muito. Faz tempo que eu tô sem andar de skate por causa disso. Comprei no Mercado Livre aqui quatro rodas e oito rolamentos que veio junto. E vamos fazer um unboxing. Eu vou tentar fazer uns shorts aqui pra ver como é que vai ficar. Então... Aaaaaah! Nossa, tava gravando aqui um... Sol que bateu aqui, agora ficou ruim. Vou ter que trocar a mesa de lugar. Aaaaaah! E aí Enfim, rapaziada, depois de ter quase ralado tudo à mão, eu consegui trocar o rolamento. Ai, que maravilha. Ficou muito top com essa rodinha nova também. Eu tive que usar umas quatro chaves diferentes. Olha isso. A situação do truck tá complicada. E tá bem da hora, rapaziada, porque tá rodando legalzinho. Vou sentir como é que é as rodas dele aqui mesmo. Acho que até mudou o barulho. Ele parece que tá mais alto. Realmente tá mais rápido, velho. Quero ver na pista de skate como é que vai tá. Mas antes de ir pra pista de skate eu tenho que carregar a câmera, né? Então, ia. Bom, rapaziada, rolamento e roda trocado. Agora eu vou almoçar e mais tarde eu vou pra pista de skate pra dar um rolê. Opa! Tamo na pista, rapaziada. Agora eu vou testar a rodinha pra ver se tá boa. Não tem quase ninguém na pista. Hoje tá suave pra treinar. Let's go! Eu senti diferença, mano, na velocidade. Ela realmente parece que tá mais rápida. Não sei por quê. Não sei se é por causa do rolamento ou a rodinha em si que é nova, mas parece que tá mais rápido. Antigamente eu tinha que dar uma remada lá naquela rampa. Eu remava até aqui. Hoje em dia eu não preciso mais nem remar. Indo e voltando eu vou de boa. Eu quero ver como é que ela tá quando a gente sai da manobra. Tipo, no corrimão. Eu vou testar isso agora. É, aparentemente tá ok. Tô sentindo diferença também na estabilidade. Parece que ele tá virando um pouco mais fácil. Não sei se isso é a impressão ou se é por causa da altura da roda. Não sei se isso é por causa da roda, mas não sei se isso é por causa da roda. Tá ligado? Tá ligado? lá puxa é todo seu é isso bem ótimo obstáculo a mais mas não pulou como que você não mandou um olho pulando a bola queria mandar mais um picadinho é isso pô se diz isso nossa véi todo lado da rampa o cabeça de ovo mano tô sem fone hoje velho por isso que eu tô sem fone se eu andar sem fone é foda rapaziada deixa o like para os 360 flip em esse é meu garoto tá com a véia aí e fez pedacinho da véi boa senão não vou conseguir nosar valeu viado com esse rolezinho já deu para testar as rodas rolamento rodinha da hora é isso aí rapaziada beijo para todos vocês e até a próxima cara Boa noite rapaziada ai mano não tô bem velho não tô bem ontem eu tava andando de skate e eu acabei caindo antes de eu vir embora para casa fui dar umas trequinhas antes acabei caindo machuquei a mão tô com a mão inchada essa parte aqui da mão tá doendo pra cacete eu tô indo para o médico agora tô indo lá no UPA mano nossa eu não consegui nem dormir a noite eu dormi só uma horinha só porque a dor não deixava eu comecei a sentir essa dor depois que eu fui deitar para dormir em casa eu demorei muito para sentir a dor quando eu tava andando tava com sangue quente né mas aí agora já era bom e é isso eu tô indo lá para o UPA e daqui a pouco eu trago mais informação para vocês mano tô nem conseguindo usar essa mão para nada velho tá horrível imagina como é que foi para mim me trocar eu acabei de sair do UPA tomei duas injeção nossa para dor tá doendo para caramba minha bunda mas já não deu nada na minha mão ainda bem foi só a dor da queda mesmo no raio-x não deu nada então tá só mais duas injeções uma de cada lado é doida hein rapaz fazia tempo que não chegava perto da agulha última vez que eu cheguei perto da agulha foi quando eu fiz essa tatu aqui ai meu irmão essa aqui ó agora eu tô indo para casa morrendo de sono vou dormir então boa noite para nós né time to grind get inside your mind yeah we working overtime that's the only way to climb we gonna make it in our prime signing on the dotted line cashing checks left and right that's the way I'm living life oh I feel alive when I gotta go